Olha lá, bola lançada, posição legal, posição legal, é ele, Marcelo Gordão que vem chegando mais uma vez André Apes é o subprefeito e o Lucas Fernando está assistindo o jogo Olha o Marcelo Gordão chegando lá, Marivaldo, pode bater por cima, e o gol, golaço Marivaldo Golaço, ele estava merecendo, ele estava merecendo, ele que deu vários toques importantes, ele que fez vários cruzamentos O gol saiu várias vezes dele, ele merecia esse gol, é dele, Marcelo Gordão, que golaço encobrindo o goleiro, Marivaldo Nesse momento 4x2 para o time das estrelas Olha lá, estamos ali, ao vivo Pessoal, eu estou aqui agora, quem não conhece o Gordão, que jogou no São Paulo, fez a alegria da torcida São Paulina, no Grêmio Gordão, qual que é a importância de um jogo como esse? Eu falei para o Militão, ele falou que é uma importância, até porque vai ajudar o Hospital do Câncer Na sua opinião? Eu acho que o intuito é esse, né? A gente sai de casa, larga a família realmente para esse tipo de coisa Isso aí você não tem preço, a gente faz o esforço que for para prestigiar Gordão, no time do São Paulo lá, você era raçudo pra caramba E poucas pessoas, eram poucos jogadores que dividiam com você, hein? Se não vai na técnica, vai na garra, na raça A gente fazia realmente um trabalho com coração E eu acho que tem que ser dessa maneira, senão não funciona E depois fiquei aí 11 anos na Alemanha, continuando aí, chegando o pau É só fazer o que acabou pra mim Atualmente você faz o que, Bordão? Eu sou representante do Locomotivo Moscou, da Rússia E tenho uma academia aí, em Ribeirão Preto Bordão, é verdade que os técnicos, quando vi o jogador dele se aproximar de vocês Falavam, ó, não fica muito perto, Bordão, que eles vão dar uma bordoada É, tinha que sair de perto, né? Sair de perto, senão não complica Obrigado, Bordão, pela sua entrevista Bordão É isso daí, Gilmar, o jogador Bordão Ele vai falar um jargão do canal Eureka Sobe, uma chamada do Bordão aí Jornal Eureka, canal Eureka Assista essa rádio aí, esse canal aí que é top, velho Valeu, valeu, Bordão É isso aí, gente, Bordão, jogador de São Paulo Falei pra ele fazer a vietinha, ele É rádio, a gente não dá de rádio, de TV, de canal, é tudo aí É, mas foi bom você não teimar muito com isso, não ia te dar uma bordoada Mas quase que eu tomei uma bordoada ali, viu? Mas Bordão é referência aí É isso aí, pessoal